Farta estou de andar à mostra, pois não dizem noite e dia que eu ando muito nas vistas? O pardal não terá pontas? Como então me entra no quarto? Mas se tu nem casa tens, para a cadeia me levavas? Que me leves para a cadeia, para um lar é que não somos? Não tem dentes este rato? Como então me fura o muro? Se nem tens onde morar, por que me andas com querelas? Querelas podes armá-las, mas contigo é que eu não vou.